Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando esse vídeo aqui sem maquiagem pra você não ver o resultado final logo de início, né? Vim trazer aqui um desafio pra vocês, que na verdade foi vocês que fizeram pra mim, que é fazer maquiagem com apenas 4 produtinhos. Gente, será que eu vou dar conta? Não sei, vamos assistir até o final desse vídeo? Um monte de gente comentou assim, Nicole faz maquiagem só com produto, faz maquiagem só com 2, faz maquiagem só com 3. Falei, calma aí gente, vamos começar com 4 primeiro, depois a gente vai tentando abaixar, né? Porque 4 já é pouco produto, imagina 2 produtinhos só, será que eu vou dar conta? Então vamos conferir esse vídeo pra ver se eu consegui fazer a maquiagem com apenas 4 produtos. Então eu vou começar com o nosso primeiro produtinho, que vai ser uma paletinha de sombras. Só que nessa paleta eu vou usar só uma sombra, tá gente? Não vou usar todas não. Eu vou usar, deixa eu ver aqui qual que vai combinar com tudo aqui. Vou usar essa cor aqui, ela é a paletinha da Belly Angel, e eu vou começar fazendo minha sobrancelha com ela. Ó, até que deu certo aqui pra sobrancelha esse tom, deu certinho. Eu acho que vai dar pra fazer o resto das coisas que eu quero. Ah gente, essa cor deu bem certinho aqui, do jeito que eu queria. Então tá. Agora eu vou pro nosso segundo produtinho, que vai ser uma base. Eu vou aplicar aqui como se ele fosse o meu primer de sombra, pra dar uma corzinha melhor no olho. Vou aplicar ele no rosto depois também, tá? Vou contornar minha sobrancelha aqui, pra ficar mais bruta. Ai meu Deus, o pincel tá sujo. Vou ter que pegar alto, calma aí. Vou contornar aqui minha sobrancelha. Ai nossa, eu já tô podre, gente. E vou aplicar aqui no resto da pálpebra. Que vai ser meu primer de sombras hoje. Olha só a diferença que já dá, gente, num olhar igual a mim. Uau! Vou voltar com a nossa sombrinha marrom, que foi essa daqui que eu usei pra fazer a sobrancelha. Vou fazer só um desenhozinho aqui do côncavo. Eu me passei demais. Eu gosto de marrom, mas ter rosas, né? Só que aí não ia dar pra preencher minha sobrancelha também. Só pra dar uma leve profundidade, que eu não tenho nenhuma profundidade no côncavo, olha. Ó, gente, queria tacar um monte de sombra nessa maquiagem aqui, mas não tá, né? Ó, ficou uma coisa bem clarinha. Só pra dar uma corzinha um pouquinho diferente. E agora, gente, pra ficar uma coisa bem diferente mesmo, vou vir com o nosso próximo produto, que é o batom. Esse daqui é o poema da Pausa Pro Feminicis, e eu vou fazer um delineado de batom. Já vi muitos meninos fazendo esse negócio de delineado de batom, mas eu nunca testei. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer. Vou usar esse pincelzinho aqui fininho pra fazer delineado. Será que vai prestar, gente? Vamos fazer um delineado rosa hoje. Ah, gente, tá difícil de aplicar, não. O batom aplicando com o delineado, ele é mais molengo do que o delineado em si. O delineador, quer dizer. Agora já vou adiantar aí pra vocês fazer do outro lado também. Dá uma diferenciada na vida, né, gente? Fazer uma maquiagem com um delineado rosa. Agora eu vou aplicar a base no meu rosto todo. Gente, eu tô sentindo que ele tá meio tortinho, assim. Bem do lado de cá. Mas repara, não, tá? Finge que tá retinho. Eu escolhi essa base aqui porque ela é uma base muito mate, então... Talvez não precise de pó, né? Sabe o que eu queria nesse momento? Se chama cílios postiços. Mas se eu gastar meu último com cílios postiços, eu não vou poder arrumar ele com a máscara. Não vou poder nem colar, né? Porque tem que usar cola também. Então não vai dar pra usar, gente, mais um cílios postiços aqui nessa make. Eu acho que ia ficar babada, hein? Acho que eu vou ter que voltar com o batom de novo. Porque eu tô achando esse delineado muito torto, gente. E assim, acontece mesmo com nós. Blogueira, maquiadora. O delineado também fica torto, viu? Eu não vou tirar a maquiagem toda pra arrumar, não. Vai ficar torto mesmo. Tô sentindo que esse aqui tá bem grossão e esse aqui tá fininho e caído. Mas vamos lá, gente. Não deixa pra até que eu caí na sola, não. Quando eu desenho, ó, fica tortinha. Tem que ficar só assim agora. Nossa, ficou super grosso, gente. Vou fingir que a intenção aqui era delineado M1 House Rosa, tá? Ó, a base já tá super sequinha. Graças a Deus escolhi uma base mate, que não vai precisar selar. Eu vou pegar meu pincel aqui de blush. Vou passar naquela sombra marrom que a gente tinha pegado aqui. Pra gente fazer um contorninho nessa cara, né? Que até tá tudo branco. Pelo menos um contorno aqui tentei. Porque essa cor é muito escura pra mim. Vou passar só um pouco. Ó, gente. Eu tenho que arrumar umas tiaras pra eu usar aqui. Que eu tô dando pra meu cabelo que cai na cara. Ah, gente. Deu pra fazer pelo menos uma sombrinha aqui nesse rosto. Porque tava chapado, né? Tava assim, ó. Agora o nosso último produto, gente. Vai ser máscara de cílios pra dar um chup. Ah, é outra coisa. Esqueci, esqueci. Vamos fazer a mesma sombra marrom. Vou aplicar aqui abaixo, ó. Abaixo da linha d'água. Máscara de cílios. Nosso quarto produtinho. Quarto ou terceiro? Um, dois. É quarto, gente. É quarto. Se eu falei três ou se eu falei quatro no início agora. Olha a censura da pessoa. Não sabe nem o que fala, né, Nicole? Tá bastante máscara aqui. Tô viciada em cílios pochis quando eu faço maquiagem mesmo. Nos olhos. Porque meu seio já é muito pequenininho. E agora eu vou aplicar o nosso batom que a gente aplicou nos olhos também. E terminei a maquiagem, meus amores. Ai, meu Deus do céu. Será que prestou isso, gente? Olha de longe esse delineado que tá torto que eu sei, tá bom? Ah, gente, até que dá pra sair sim com a maquiagem dessa. Olha só, gata. Um delineado diferente, né? Chega dando as milhas de sombra, marrom e esfumada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Consegui fazer o desafio com quatro produtos. Eu sei que tem gente que não gosta de delineado colorido. Eu sei que tem gente que não vai gostar de jeito nenhum de sua maquiagem. Mas, gente, dá um joinha pra mim só que eu consegui fazer a maquiagem com quatro produtos. Da próxima vez eu vou tentar fazer pra vocês uma maquiagem mais usável. Eu vou fazer algo mais usável. Não vou fazer coisa rosa, assim, rosão. Delineado rosa, não. Mas eu consegui, gente. Consegui. Consegui gatinhas. Vocês me desafiaram. E eu consegui fazer a maquiagem pra vocês com quatro produtinhos. Gostei muito de participar desse desafio. E se você tiver gostado e quiser sugerir algum vídeo, é só comentar aqui embaixo. Não deixe de assistir o último vídeo que tá bem legal. Que é umas tendências bem estranhas de beleza. Que a gente tá vendo aí pela internet. O que que tá acontecendo na internet? Se você não sabe o que que tá acontecendo, é só assistir esse vídeo aqui. Que lá eu mostrei pra vocês as piores tendências de beleza que tá rolando na internet. E é isso, amores. Consegui fazer uma maquiagem com quatro produtos. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. E até o próximo vídeo.